Corre amor, corre amor, tem muito cara aqui amor Corre amor, corre, corre Eu não quero treta com ninguém, só quero lutear Ah, jura, ah, jura Você vai lutear só porque você quer Olha o cara entrando aí, ó, você, você Me achou mesmo, hein, doido Deitei já, bicho, já deitei já Cadê o lute dele? Na portinha aí, ó, da esquerda aí, ó, na porta Ah, agora eu entendi Portinha da esquerda aí Amor, me dá covê aqui, eu deixei o feijão no fogo Oxe, deixou o que no fogo? É assunto de vida ou morte O que, filha? Eu deixei o feijão no fogo, eu acho que vai queimar Vem, 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 fica aqui, ó Aqui embaixo, ó, aqui, ó, vai lá rapidão Fica aqui, ó, aqui embaixo Fica ali Ah, já volto Demora não, bruxa, se demorar eu vou deixar você aí É, bota dos humildes, ô, seu poder Eu vou ficar, que é porra nenhuma Sabe que eu sou lerta? Filha, fica aí rapidão, fica aí, amor Não sai daí, fica aí Eu vou matar os caras ali e já volto pra te ajudar Fica aí, não se mexa, tá? É rapidinho Eu só vou ceifar alguém aqui Alô, menino Eu já te vi Ó, ó, nem assim Ah, que mulher denuncia Né, né, bagunçado assim, ó, ó Corre não Eu vou te pegar Opa Não corra não Eu vou te pegar Eu vou te... Você não corra não Você não corra não Não corra não Eu vou te pegar Ei, tem rio rude, calmou Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Vou te comer, comer, comer Tá nele Ai, olha aqui Meu Deus Mata não Dá capa não Ó, vem cá, vem cá Vai morrer no soco, viu Vai morrer no soco Ué Oxi Entendi esse final Oxi Não entendi foi nada Eu vou voltar logo Antes que essa boot Volte e fique Me ensinostar Amor, voltei Eu acabei de falar De você E aí O que aconteceu com o feijão? Ainda bem que o feijão Não queimou Tá bom Olha, você esqueceu O feijão no fogo Como é que você deixa De olhar o feijão Pra vir jogar Free Fire? Fecha no olho Você é louca, é? Você vai vir pra casa hoje? Vai Vai vir dormir aqui? Vou Quando acabar essa partida Eu vou pra aí Sério? Sério Eu gosto Josh, tá tomando da onde? Tá tomando da onde? Eu não sei, amor Aqui dentro, aqui dentro Aqui dentro, aqui dentro Amor, eu juro a você Eu não vou morrer de propósito Hum, será? Só vai você vir pra cá Eu vou jogar sério Vem, bruxa Vem Vem O ventilador fica no meu ouvido Tá bom Eu tô sem respirar Não, tá bom Bota essa aqui na frente Aqui, eu tô ouvindo Seguindo Não, não Assim esconde Nossa, eu tô sem respirar Não morre não Eu tô sem respirar Não morre não Eu tô sem respirar Mas eu não morre Eu tô sem respirar 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 Eu tô sem respirar